E aí, você confia em Deus? Você já confiou em alguém e se frustrou? Alguém já se empenhou em muito para conquistar a sua confiança e depois te roubou, te traiu, te enganou? Pois é, confiança é algo que a gente realmente investe, entrega, envolve riscos, mas a gente nunca tem a garantia de que o outro vai cumprir as promessas. E eu quero dividir com você algo que eu aprendi, a colocar minha confiança no lugar certo. Quando a gente confia em Deus, o que os homens fazem ou deixam de fazer, claro, sempre vai ter aquele efeito devastador, desanimador, mas quando você confia em Deus, mesmo que os homens te frustrem, você sabe que Deus vai estar ao seu lado. Porque quando a gente crê, a gente sabe que pode confiar que Deus vai fazer justiça, que Ele vai estar ao seu lado e que Ele vai continuar fiel. E sabe aonde a gente vê isso muito claro? Na jornada de Abraão. Lá em Romanos 4, Abraão estava esperando, eu adoro essa frase. Diz assim, Abraão esperou contra a esperança. Ele creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de cem anos, idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado por justiça. Confiar em Deus é ter essa coroa de justiça na tua cabeça. Cada vez que você crê que Deus é maior que esse problema, que Deus é maior que essa dificuldade, que Deus é maior que essa situação, você é coroado de justiça. O que é isso? Quem vai te justificar é o Senhor nessa situação. E a confiança em Deus, ela produz cinco P's, que eu quero passar aqui hoje para você. A primeira coisa é quando a gente confia em Deus, a gente tem paz. Porque a gente sabe que Deus está agindo em nosso favor. Sabe por que Jesus dormiu no meio de uma tempestade? para mostrar para nós que você pode ter paz mesmo quando tudo ao seu redor tiver um caos. Se você está passando por uma enfermidade, às vezes é uma falência, às vezes é um luto, ainda assim você pode ter paz, você pode descansar no Senhor, você pode ter sabedoria, força. Mesmo que você estiver enfrentando algo que você nunca imaginou enfrentar, pode saber, Jesus está no teu barco e você vai chegar no destino que Ele determinou. O segundo P que eu quero passar para você é paciência. Quem tem promessa sabe esperar. A paciência é a capacidade de esperar. É o autocontrole. É não sair do sério quando tudo sai do lugar. É você continuar constante. E se for necessário, você sair de cena até que os ânimos se reajustem, a paciência vai trazer isso. Porque a paciência é um fruto de quem tem paz. O terceiro P é o posicionamento. Quem confia, se posiciona. O que é se posicionar? É fazer a tua parte. Porque Deus não vai fazer a tua parte. Não adianta você idealizar e achar que Deus vai fazer o que você tem que fazer. O possível é com você. E o impossível pode ter certeza que Deus vai fazer. Quando o rei Josafá foi afrontado por Moab e Amon, ele reuniu o povo, eles se posicionaram para a guerra, mesmo sabendo que eles estavam na desvantagem. O que Deus falou para ele, que aliás é esse ano profético. Toma posição que nessa peleja você não vai precisar lutar. Mas você se posiciona. Vai lá e se posiciona para a guerra. E você vai ver o grande livramento que Deus vai te dar. Então, tudo aquilo que era humano, o rei fez. Chamou o exército, montou cavalaria, foi lá. A vitória veio das mãos de Deus. Porque Deus interfere em favor daqueles que confiam no Senhor. E os inimigos se mataram. Um matou o outro e ele foi lá para o vale da bênção dele. E só ficou colhendo as bênçãos e o despojo que Deus tinha para a vida dele. O quarto P da perseverança. Sabe por que eu continuo? Mesmo quando eu não entendo? Porque eu confio em Deus. Em Gálatas 6, 9 diz assim. E não nos cansemos de fazer o bem. Porque no devido tempo nós colheremos, se não desanimarmos. Você entendeu que esse desânimo está vindo para roubar a tua colheita? Você entendeu que esse desânimo está vindo para roubar a tua fé? Cuidado com o desânimo. Lá em Salmo 112 também fala assim. O coração bem firmado, ele não teme más notícias. Então, continua confiando. Continua. Seja perseverante. Mesmo aquilo que Ruth falou para Noemi. Só a morte que vai me afastar. Mas eu vou até o fim. E o quinto P é o poder. Em vez de você olhar os problemas e ficar falando, eu não consigo, para mim nada dá certo, nada acontece para mim. Por que para o outro acontece para mim, não? Se precisar, ainda hoje de manhã, eu tenho um potinho assim, na minha pia, que é uma pecinha de porcelana, que ela está escrita isso. Filipenses 4, 13. Eu tudo posso naquele que me fortalece. E quando eu tirei o sabonete ali para lavar as minhas mãos, aí eu li e eu falei, ah, eu preciso sempre me lembrar disso. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. E eu quero te lembrar hoje, você pode passar por essa situação. Você pode superar, você pode resistir, você pode avançar, porque Deus está com você. Então, nada de ficar parado. Se você ainda não consegue confiar em Deus, faz uma experiência. Coloca a sua confiança em Deus. E eu sei que nunca, jamais, Deus vai te decepcionar. Porque a nossa esperança no Senhor jamais será frustrada. E olha, eu ando com Deus a vida inteira. As coisas nunca aconteceram do meu jeito. Sempre do jeito de Deus. Mas jamais Deus deixou com que eu ficasse desamparada, esquecida ou abandonada. E é por isso que eu estou aqui hoje. Porque eu quero que mais pessoas conheçam Deus da maneira que Ele sempre se apresentou na minha vida. Eu, Bispa Fê, vou ficando por aqui. Obrigada pelo seu carinho, pela sua companhia. Se você quiser rever esse vídeo, nós estamos lá no YouTube, Fernando Hernandes Oficial. E você que está assistindo online, curte, comenta, compartilha, manda para alguém, para abençoar a vida de alguém também. Qualquer momento, eu estou de volta aqui na nossa programação. Para vocês, eu deixo aquele beijo. Fique na paz. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho